E aí pessoal, no retorno a gente fez outra rota, a gente vai passar por uma cascata agora, olha que legal essa propriedade aqui. A gente vai ir para uma cascata agora, eu já vou filmar ela ali para vocês e vou mostrar. Olha que legal aquela casa lá, uma cabana. Lá é a cascata, eu já vou chegar lá, eu já mostro. Aí é o mapa pessoal, aqui é a cascata das três quedas. Vamos lá. A gente está no ponto 5, né? E esse é o ponto 5? É o ponto 5, olha que legal, a gente está na localidade de Boa Esperança e no ponto 5, olha. Vamos ver se eu filmo de perto aqui. Quem quiser conhecer a cidade. Das três quedas, né? Esse ali está, cadê o ponto 5? Ali, olha. Esse aqui. Olha quantas cascatas aí pessoal. Quantos pontos turísticos? Esse aqui é o que a gente vai visitar agora. Cadaria considerável? Já dá para ter uma ideia lá Como é que é Como é verão Esse nível de água E o fluxo d'água Não é tão intenso Por causa das chuvas No inverno aumenta mais Mas mesmo assim No meio da mata Vamos lá Olha aí Top Muito bonito No verão não tem a intensidade da água Da queda mesmo devido às chuvas Mas no inverno ela aumenta muito Dá um brilho maior para a cachoeira e para a queda Ali segue o fluxo aqui do rio E essa escadaria aí é o que eu mostrei anteriormente ali na placa lá pessoal Que é o número 5 ali Que é o ponto 5 Que a gente está visitando Na verdade na passagem aqui né A gente foi lá no Morro Grande E na passagem aproveitou o embalo E para mostrar para vocês Isso aí Já valeu um joinha Essa vista aí E a gente foi lá no Morro Grande